Deixe que falem De uma mulher Ao lado dele O seu futuro estará seguro Eu lhe darei o meu grande amor Enquanto quiser Entre eu e ele nunca haverá Uma disputa Você é dele Mas seu coração É somente meu Se algum dia For para um de nós Ficar sem futuro Juro querida Prefiro que este Alguém seja eu Entre eu e ele Nunca haverá Uma disputa Você é dele Mas seu coração É somente meu Se algum dia Se algum dia For para um de nós Ficar sem futuro Juro querida Prefiro que este Alguém seja eu Ficar sem sortir Segundo